LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANCAMENTOS E DIVERTIR SEM SE APEGAR QUER FESTE NINHA DINHA EMPICI ENTÃO PODE COLAR TÓ QUER SE ENVOLVER ENTÃO PODE CHEGAR MAS SEM ESSA DE SE APEGAR EU NÃO VOU NAMORAR UM LANCE SEGREU PROMISO EU NÃO VOU RECUSAR FOCA NO PRETA E GAROTA HOJE EU QUERO SENSAR OLHA EU CHEGUEI FALANDO A BALADA E CHEGUEI FALANDO ESMEJOR APRETIA ME OLHA PAS COMETANDO COM AS AMIGAS E ENSIUE CLASS EVERY free TOMA 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 TOMO O THENTÉRIO E CATEROS VOCE QUER FOCAR NO PRÊS 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 VOCE QUER FOCAR... VOCE QUER FOCAR Fernando... VOCE QUER FOCAR TOMO 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 PIR tackle VOCE QUER FOCARzel VOCE QUER FOCAR NOUR Gef prendre Bota, bota, bota pra eu descer Porque o mano não tem beleza Meu avançado favorito Chegou a noite, ela vai se arrumar Com as amiguinha quer sair pra baratina Fuma, bebe, se divertir Sem se apegar Quer festinha de MC, então pode colar Só quer se envolver, então pode chegar Mas sem essa de se apegar, eu não vou namorar Um lance, um lance sem compromisso Eu não vou recusar Foca no preta e garota Hoje eu quero sentar Então espera aí Olha, eu cheguei fora da balada E cheguei falando esmangueiro A pretinha me olhou Poxa, poxa vida Comentando com as amigas Que esse tempo é gostoso Caralho Toma, 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 piroca Toma, toma o tempo inteiro Você quer focar no preto Você quer focar no preto Já pode que a vida é louca Você quer focar no preto Você quer focar no preto Poxa, toma, 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 piroca Você quer focar no preto Toma, 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 piroca Você quer focar no preto Toma, 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 piroca Poxa, toma, piroca Meu avançado favorito C.A. Record